Alô, vem perto do som, vai nesse clima, tô dentro, tô dentro, tô dentro Vem, mas vem, grandão Ao despertar do sonho, a criança em você Esse espetáculo de amor e alegria Gramado brilha em meu carnaval Império da magia Raro cenário, raro cenário de beleza sem igual Interprezável, mágica essencial Suas ordensas, um encanto aos ceramistas Pobo guerreiro, que batalha e conquista Inferna, que vai o Brasil inteiro E blocos brincando nos salões O lindo bailado de um lago negro Toda quem viu o jogo guardou nossos corações Eis que arranhou O sol é o Kikito premiando no cinema Divina arte, se quer ver mais É no palácio, você se faz Doce aroma que se espalha pelo ar Chegou a paz com chocolate Lá no céu Lá no céu, Gramado é luz Império da magia Alô, Império do Sol É isso aí, gente O objetivo maior Que é voltar para o grupo especial Vamos continuar nessa luta Para ver se conseguimos atingir esse objetivo Que está bem próximo aí da gente E a gente vem grandão, como diz o Joel E vem forte É que o Império do Sol Ela tem uma dificuldade por ser em São Leopoldo Mas o Império do Sol é uma escola Acho que é a escola mais porto-alegrense Do que em São Leopoldo É verdade, é verdade O Império do Sol é uma das escolas Acho que juntamente com a Vila Isabel Que mais estilou no carnaval de Porto Alegre É isso, presidente? Eu acredito que sim E a Império do Sol Ela, desde que ingressou no grupo de acesso Ela vem demonstrando isso E eu falo sempre Que o nosso produto é o carnaval É o espetáculo Então ele tem que ser um bom produto Para que ele seja comerciável Então a Império do Sol prima por isso Pela qualidade das suas fantasias Pela qualidade dos seus temas e enredos Agora a grande dificuldade É que está acontecendo Queira ou não queira Uma divisão Dentro do carnaval de Porto Alegre Que é o desprezo Pelas escolas da região metropolitana Parece que querem eliminar As escolas da região metropolitana E com isso diminuir o nosso cachê pela metade Porque dizem que a gente faz dois carnaval Recebe dois cachê Mas se faz dois espetáculos Mas nós vamos continuar lutando Contra isso e mostrando Que a região metropolitana Ela tem qualidade Vem forte E todos precisam do carnaval da região metropolitana Mas fora tudo isso, presidente Essas coisas que acontecem no carnaval Que a gente sabe A Império do Sol Temo em regra de 2014 Como é que ela vai se projetar Para conseguir tudo isso que você está falando É um tema muito gostoso Porque foi desenvolvido pela Carol Que é a nossa diretora de eventos Esposa do doutor Laerte Ela também é advogada, doutora E ela conta a história de gramado Da visão de um sonho de uma criança Então isso faz com que nos dê liberdade de sonhar E crescer com o andar do Temerredo na avenida O samba a gente foi também De uma felicidade muito grande Vinícius Machado Vini da Cor É outro Não fui eu Não fui eu que compus o samba Vini da Cor Lá de Passo Fundo Nosso amigo É aquele intérprete lá Ele né Vamos dar um abraço para ele Vini Tamo junto aí Então o samba também está proporcionando Fazendo com que a escola Ela realmente vai cantar E vai levantar aqui bancada Joel, como é que você está se sentindo Cantando o samba do Vinícius Machado De Passo Fundo De Passo Fundo Então é o seguinte O samba chegou muito bem Chegou ótimamente bem É um samba que De cara Chegou bom Para cima Realmente Samba maravilhoso Com tudo que a gente precisa Então E para mim é uma felicidade Isso aí É sempre da vez Mas para sempre Quantos anos Faz que está cantando na escola Primeiro eu vou fazer uma pergunta inversa Quantos anos tem a escola, presidente 25 anos Quantos anos o Joel está cantando na escola 17 Verão de 18 Já está Está ficando de maior Está querendo criar Exatamente Hoje dentro do carnaval Hoje é difícil Acontecer Aconteceu muito tempo De cantar tanto tempo Numa escola A gente tinha um arizinho Isso Ele era o mais antigo Agora o Joel Mais antigo no Poço E o Joel não adianta A gente manda embora Ele não vai Fazer o que? Patrimônio histórico Então fica Eu acho que Eu vou jogar Uma brasa para o meu lado Eu acho que depois do Joel Dos que já saíram Eu acho que eu sou O mais antigo Que está cantando Nos grupos especial Eu vou completar 6 anos No Imperador Acredito que sim Será que eu chego nos 18? Chega Se Deus quiser Se Deus quiser Vamos cantar mais um pouco Do Samirreno Vamos mais um pouco então Vamos fazer o seguinte Vamos conversar com o Tom aqui Tom O Tom tem uma história Muito grande Dentro do Império do Sol Vários samba Já foi diretor de harmonia E está nessa parceria Conosco aqui Primeiro Vou perguntar Da banda Do ano passado Para cá não mudou nada Mudou só o tempo Que passou A gente ficou Um pouquinho mais velho Para alguns Mais experiente Mas é isso aí Sempre defendendo Com unhas e dentes A bandeira do samba Direto E estão fazendo show Ainda no Boteco do Giovanni O Boteco do Giovanni Hoje é uma realidade Lá no Valor de Sinos Galera que procura samba Só tem um canal lá Que é em Novo Hamburgo No Boteco do Giovanni A gente está lá toda sexta No Boteco do Giovanni E aqui em Porto Alegre Samba do Guerreiro no domingo Samba do Guerreiro A gente já levou o Vini lá também O Vini sabe como é o clima Muito bom Muito bom A gente está fazendo trabalho Também no Bar em Comum Lá em Novo Hamburgo E provavelmente Durante os programas A gente vai falar E fazer uma outra parceria Com o Bar também Que é outro lugar Bem bom de ir lá E por falar em parceria Conta como é Que é o seu relacionamento Com o Império do Sol Eu tive uma passagem Gratificante pelo Império O Miriam é um cara Que dá Total liberdade Para quem quiser trabalhar direito É um cara que sempre Dá essa liberdade E o tempo que eu passei lá Foi tranquilo Comodei bastante o Joel Ele fez uma parceria legal Deixei alguns samas lá No Império Depois a gente até vai cantar um Então o Império do Sol Só me traz boas recordações Vamos cantar agora Vamos mostrar isso aí pra gente Demorou Joel? Tom Astral, Joel? Tom Astral, Joel? Bora, né? Simbora Vamos lá Sou o imperiano Sou o sol Essa cidade Pra quem me esperou Eu vim trazer Felicidade eu sou Vamos lá Sou o imperiano Sou o imperiano Sou o sol Essa cidade Pra quem me esperou Eu vim trazer Felicidade Eu sou É o que brilha nas manhãs Eu sou É o que deixa a vida bem mais colorida Você ainda não me conhecia Muito prazer Agora vou me apresentar Bom dia aí Sou o império do sol Sou samba Energia Eu brilho É a cidade A noite e dia Vem ver O meu império samba Pra você Agora que o couro vai dormir Simbora até o dia Amanhecer Vem ver Vem ver O meu império samba Pra você Agora que o couro vai dormir Simbora até o dia Amanhecer Vamos embora Vai, vai Sou o imperiano Sou o sol Essa cidade Pra quem me esperou Eu vim trazer Felicidade Eu sou Sou o imperiano Sou o sol Essa cidade Pra quem me esperou Eu vim trazer Felicidade Eu sou É o que brilha Nas manhãs Eu sou É o que deixa a vida Bem escurrida Você ainda não me conhecia Muito prazer Agora vou me apresentar E aí? Sou o império do sol Sou samba Energia Eu brilho Cidadia A noite e dia Vem ver O meu império samba Pra você Agora que o couro vai comer Simbora até o dia Amanhecer Vem ver Vem ver O meu império samba Pra você Agora que o couro vai comer Simbora até o dia Amanhecer Vem ver Vem ver O meu império samba Pra você Agora que o couro vai comer Simbora até o dia Amanhecer Vem ver O império do sol Bate palma pro império do sol Bate palma pro império do sol Presidente, presidente Chegou o momento De chamar o povo Pra quadra Chegou o momento De convidar o povo Pros ensaios Que dias estão acontecendo Os ensaios Lá na quadra Da império do sol Nós Esse ano Incrementamos um pouco Os eventos Dentro da império do sol Nós criamos também Tom O nosso botiquim Da império do sol Que acontece as quintas-feiras A partir das 20 horas Com samba de mesa Que o nome até bem parecido É encontros no samba Marque seus encontros No império do sol As quintas-feiras No império do sol Exatamente E os nossos ensaios 20 horas Das 20 às 24 E os nossos ensaios Eles acontecem aos sábados Até o final do ano A partir das 20 e 30 Até as 24 horas Os ensaios Os ensaios-shows Com grupo show Dá um endereço pra qual De repente o pessoal Que é de Porto Alegre Pra São Leopoldo O povo de Porto Alegre Já está acostumadinho Com a império do sol Na rua São Domingos 427 Bairro São Miguel São Leopoldo Ao lado do viaduto Da rodoviária de São Leopoldo Me apresenta o pessoal Que está com a gente Hoje nós temos a nossa Primeira Porto Estandarte A Caroline Carol pra nós A Fran Wellington Nosso casal de passistas A nossa rainha Que concorre esse ano Pela Império do Sol O nome dela Ainda não gravei É parecido com o meu Altamir Altamires Altamires E a Tainara Que é a nossa rainha Da bateria A Tainara já está Sempre bem-vindo A hora que quiser chegar aqui Nós que agradecemos Por mais esse espaço Um espaço valioso Porque eu tenho certeza Que se medido O Ibope No Vale dos Sinos Cresceu muito Com a entrada da TVE Os encontros do samba Isso pra nós Tem sido muito gratificante O pessoal realmente assiste E pede mais Então muito obrigado Pelo espaço Muito obrigado então A gente vai encerrando por aqui Até o próximo programa Valeu gente Valeu gente Tão astral Vamos cantar Bora Bora cantar Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantando Bora legal Sou Iberiano Sou o Sol Nessa cidade Pra quem me esperou Eu vim trazer Felizidade eu sou Sou Iberiano Sou o Sol Nessa cidade Pra quem me esperou Pra quem me esperou Eu vim trazer Felizidade eu sou Eu que brilha na manhã Eu sou Não que esteja a vida Eu sou a pés Eu sou a Viola Trae uma